Informação, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater a situação do transporte coletivo intermunicipal. Mais detalhes na reportagem de Eliezer Rodrigues. O Pedro é estudante do ensino médio e precisa se deslocar diariamente do município de Autos para Terezina. Ele relata dificuldades para conseguir pagar a passagem que chega a 10 reais. Todo mundo vai ter que estar no próximo ano fazendo a faculdade, tem muitos estudantes que vão fazer faculdade e fica um pouco meio acumulado o tanto do dinheiro da passagem para a gente. Porque quem trabalha é o nosso espaço para estar nos transportando da cidade para o município, que é para estar dando um futuro melhor para a nossa família futuramente. Então acaba que um salário, como já disseram ali, um salário 1.400, também não dá. Se for botar ali na ponta do lápis ou na ponta da caneta, não vai dar para estar no gasto no mês. É mais de uns 400 reais, 300 e pouco. O sindicato dos rodoviários cobra a realização de uma licitação para a prestação desse serviço. É mais desafiadora pelo sentido de ter muitas empresas irregulares no sistema. A gente tem pouquíssimas empresas que fazem parte do sistema irregular, que são motoristas e cobradores de carteira assinada e o pessoal da manutenção e do escritório. A gente poderia dizer assim. Então para nós é um desafio maior e a nossa preocupação é com relação à questão da licitação. Porque a gente não quer que aconteça com relação ao transporte coletivo daqui de Terezina. Então a nossa preocupação é nesse sentido. Existe na nossa convenção que esses motoristas que têm ali mais de 5 anos na empresa, eles têm 2 anos segurado, que não pode ser colocado para fora. E essa licitação, como é que ela vai vir, de que forma é que ela vai vir, se vai abranger esses trabalhadores. E aí a gente tem essa preocupação, como é que vai ser feito. A gente sabe que tem empresas realmente que não tem condição de operar no sistema, mas aquelas que tem, se elas vão poder participar. A regulação deve envolver também o transporte alternativo. O STF determinou que fizesse essa modulação no estado do Piauí. Ok. Vai ser feito para os dois sistemas, o transporte alternativo e o transporte convencional. A discussão na Assembleia está se dando devido também à passagem. Foi para 25%. Então não tem como atender os estudantes, trabalhadores, principalmente do grande Terezina. Está de parabéns à Assembleia, está de parabéns aos deputados, mas é uma vitória do estado, uma vitória da categoria, para regular um sistema que precisa ser licitado. A audiência encerrou com uma série de deliberações determinadas. Ficou estabelecido, vamos encaminhar a criação de um fundo de subsídio para trabalhadores e estudantes da Grande Terezina. Encaminhamos também a questão de analisar a tarifa do transporte da Grande Terezina, que as empresas prestam o serviço, apresentam os valores e esses valores são dados, são reajustados. Então nós vamos fazer uma análise, caminhamos a suspensão desse reajuste que estava previsto para maio, até que seja feita essa análise e também seja aprovado o projeto que está tramitando na CCJ, que é a licitação das linhas intermunicipais. As primeiras informações do dia, comando geral, FM o dia. Bom, os aumentos, né, devido às defasagens, ele se faz necessário, mas aumentos que, digamos assim, entre aspas, abusivos e que prejudica muito o trabalhador, principalmente quem mora em Altos, Campo Maior, quem mora em José de Freitas, que não tem condições de diariamente estar pagando esses valores, né, Chico? Mas se questiona aí, o Magela, você de casa, é a questão do monopólio do grupo que explora o transporte. Você vê como é que é feito o transporte público do Piauí. São de famílias que há décadas, há décadas, cem anos, exploram esse transporte. O que é que ocorre? E aí é feito aí uma licitação prorrogada por 50 anos, 30 anos, e aí o cara perde a condição de explorar a linha. Obviamente que nesse caso tinha que se fazer uma licitação para uma outra empresa assumir. Não, os caras fazem a vender a linha. Tem casos que o cara aluga a linha. Ah, eu não tenho mais interesse em explorar e tal, eu vou alugar a linha. E aí, como é que eu vou vender algo que não é meu, que é público? Como é que eu vou alugar algo que é público? E aí tem um detalhe, sem contar que oferece péssimas condições de trabalho para os operadores, como também um transporte de péssima qualidade para o usuário.